Outra Noite A dor de ficar aqui sozinho Meu amor, não sei por quanto tempo ainda Vou viver pensando em você Tua lembrança não me deixa eu ter outra Teu sorriso não consigo esquecer Tua lembrança não me deixa eu ter outra Teu sorriso não consigo esquecer Oh, que amor Não consigo mais viver sem teus carinhos Oh, que amor Estou cansado de dormir sozinho É com imensa alegria que convidamos os amigos Brené e Paulinho pra cantar com a gente Obrigado Carlos e Clamar pelo convite de cantar com vocês E desejamos sucesso neste primeiro trabalho Outra noite estou sozinho nesta cama Outra vez vou dormir sem teus carinhos Você foi embora me deixando a saudade E a dor de ficar aqui sozinho Meu amor, não sei por quanto tempo ainda Vou viver pensando em você Tua lembrança não me deixa eu ter outra Teu sorriso não consigo esquecer Tua lembrança não me deixa eu ter outra Teu sorriso não consigo esquecer Volte amor Não consigo mais viver sem teus carinhos Volte amor Estou cansado de dormir sozinho Tua lembrança não me deixa eu ter outra